O que aconteceu? Karina Papai O que Karina? Papai Não mexa, não mexa Fala Não mexa Não mexa Não mexa na avó? Karina Não mexa Viu como ela é brava comigo? Ai, tá caindo Ai, mamãe tá caindo, tá caindo Karina, sai daí, sai daí Sai, sai, sai Sai Vambora, vamos Sai daí A moça lá, ó Vai, vai, vai Pode ir, vai Deita lá, deita O pai tem juízo nenhum Mandando ele deitar lá na cama Vai, Karina, vai A avó tá aqui, ó Vai, pode ir Deita lá, deita Vai dormir, vai Ela tá pensando se vai ou não Voltou Agora vai brigar comigo, ó Vai lá deitar, vai Chama a mãe pra ir com você Chama a mãe Chama a mãe pra ir lá Vai, vai lá deitar com ela Nossa senhora Ela quer deitar na cama aí, ó Pode não, Karina Só vem O pai vem Tá escondida? Tchau Tchau O pai já tá cansado Eu tô cansado de tanto correr Chama a avó pra ir correr com você Fala avó Vó, vamos correr comigo Anda Fala anda, avó Anda Vai, avó Anda Vó Vó, vai Chama a avó pra correr Pega ela pelo braço Puxa Vai, corre, avó Corre, Karina Corre, pega a avó Cadê a avó? Karina, agora chama a mãe agora pra correr Chama a mãe, chama Fala, anda mãe Anda, vamos correr Ela tá cansada Batei correr, mãe Vai Quero dançar? Não, quero correr Vamos dançar Corre Aí, aqui Karina Aqui Karina Karina, preguiçosa ficou aqui sentada Ina, Ina, Ina Ih, apitou Pega a mãe, Karina Pega a mãe, Karina E agora? agora a mãe tá lá de lá do vidro e agora e agora a 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 limpa limpa a carina sai do chão sai meu amor vem cá vem sai do chão ela não quer sair do chão olha isso Natália olha curta seu joelho Olha aqui olha isso olha a cor o que você vai do chão não é Natália da gente tá nessa menina Natália já abriu mão desistiu tchau ó tchau ela minha mãe tá querendo comprar uma geladeira já dele minha mãe que comprar esse aqui ó 519 euros será o cansa nessa mãe tem um frigorífico aqui embaixo muito boa essa Essa aqui é dois mais também, mas é econômica É Samsung, mãe, em vista da ENG eu preferia levar a Samsung do que a ENG E o lugar de abrir? Elas são iguais, parece Não frouxe, Cali Não frouxe Não frouxe, acho que é gelo seco Não dá gelo Muito bom Natália Carina Quem que é? Ovo Quem deu? Quem deu esse ovo? Quem deu? Quem merece beijo? Dá um beijo na avó, foi ela que deu o ovo Acabamos de chegar do shopping Como vocês viram lá, só deu bagunça no shopping hoje E aí a avó veio aqui rapidinho trazer o ovo da Carina Vai abrir o ovo? Abre o ovo, mãe Põe ela, ela quer que abra o ovo Pega a mesa, ela quer a mesa pra abrir A mesa da Carina, a mesa da Carina Vamos lá na mesa da Carina, no quarto Vem A Inna também tem mesa, não tem não Aqui é a mesa da Inna Abra, mãe, o ovo Ela quer que abra Senta aí Senta Vamos abrir esse ovo, ver o que que tem dentro desse ovo Fala, mãe Senta, mãe O que que é? Sem nem abrir isso Eita Nham, nham, nham Nham, nham Né Inna Uau Come Carina, chocolate Isso Come Gostoso? Vê o que que tem dentro Acho que ela já tem uma bonequinha dessa Monta Acho que ela já tem uma boneca dessa É, bonita né Carina Então põe aqui no sapato dela Tá errada É esse mesmo É Coloca aqui no sapato Minha mãe não tem jeito nenhum Eu acho que eu com cinco anos Realmente eu me virava Quando eu penso que eu me virava sozinha Agora eu tenho certeza que eu me virava sozinha Aí Vai lá Carina Uau Isso é bonita É um brinquedinho bom dessa vez Vai, pega o remédio no lugar Pronto O que? Tem cereja aí? A Nathalia tá revoltada Porque ela comprou um bagulho aqui E no bagulho tem Cereja Morango Morango, né? Cadê? Cadê a morango? Sei lá Tá ali dentro Ali Isso é morango? Isso aí Parece morango, né? Carinha Vem cá, vem Comer o ovo Senta aqui na mesa Olha lá Olha ali o outro chocolate Ela já comeu uma banda Olha o meu outro Então, meu amor Tá feliz com o que veio aí? Nathalia Ficou mais triste com o bolo que ela comprou Ela achou que ia vir um morango inteiro aqui dentro, né? Só achou, né? Mas é bom Vai ser bom com leite Vai, papai vai arrumar a janta Pra comer Mas é pra jantar depois, tá bem? Tá bem Tu aprontou hoje no shopping A minha fez um bagunção no que é de shopping Vocês viram A sua em cima de cama Correu Deitou no chão Olha a cor que tá O sapato dela Olha aqui Olha isso aqui Olha aqui a meia A calça tá toda suja Deitou no chão Rolou no chão Capotou no chão É, vai dar uma senha demais Agora nós vamos ver se ela vai comer arroz e feijão, né? Ó Arroz e feijão E bifinho de boi Vai comer arroz e feijão ou não vai? Como não vai? O ovo tu comeu, né? O ovo de chocolate tu comeu Deixa eu ver essa biga aí Pai gosta de conferir sempre a biga Deixa o pai conferir essa biga Não mostra, não O que? Mano, deixa eu ver Dá essa biga com ele também Tá Essas biguda aí, mano Hum Vou falar nisso Você deixou o like no vídeo? Eu não lembro se eu pedi like nesse vídeo No início do vídeo Porque eu tava no shopping A Karina tava muito descontrolada no shopping Ninguém segura essa biguda no shopping mais Tava perdendo o controle mesmo E então deixa o seu like Inscreva-se no canal Ative os sininhos Mas todo dia, 11 horas da manhã Tem vídeo também no canal aí, beleza? Karina, agora é jantar Jantar Senta aqui, Karina Senta na sua cadeirinha ali Vou fazer minha carninha aqui também Vou fazer com brócolis Vocês vão ver como é que vai ficar Não é brócolis não, galera Eu errei É espinafre, ó Vou botar aqui pra tampar Quero ver se eu fico igual o Popeye Fortão Karina Não vai ter mais ovo Vai tá avisando, tá bem? Ó, se não comer o arroz e feijão Não tem ovo É verdade, mãe? Vamos comer, anda Prova Se não comer arroz e feijão Não tem ovo mais Vou chamar bicho Tá vendo? Quem não come, não vai pegar O bicho vai levar O bicho do saco, o homem do saco Olha o homem do saco ali Ali Tá aqui dentro aqui, o homem do saco Assistindo nós Viu? Ela vai te pegar Se tu não comer, o homem do saco vai levar Eu disse que quem não come, ela vai pegar Agora tem que ser com muita paciência, galera Pra ela comer O ovo ela comeu, né? Se não comer, não tem ovo Mas Tira o fofo, tira Prova Prova, prova, prova A mãe dá uma coisa boa Bifinho, tão bom Dá, papai, dá, papai Prova, prova, Karina Prova Karina O que eu faço pra essa menina comer? Karina Prova, bebê Karina Vamos lá ver se ela vai comer agora Tu vai comer, menina Come Come tudo Come essa comida Bicho Come Come Senão eu vou pegar Isso Boa, menina Agora o bicho vai embora Agora o bicho vai embora Você é bicho, Zé? Funcionou O bicho vai voltar O bicho vai voltar Se tu não quiser comer Então come Come O bicho vai embora Tchau Dá tchau pro bicho, dá Pronto, o bicho vai embora Viu? O bicho foi embora, não foi? Mas tem que comer Senão o bicho volta Come, senão o bicho volta O bicho É o Hulk Vai comer, não? Você vai comer, não? Come, bebê O bicho vai O pai vai lá buscar o bicho, então Quer, não? Ela não quer comer, não, galera Eu vou lá buscar o bicho, então Eu vou lá buscar o bicho Vamos botar o bicho aqui Vamos botar o bicho Vamos lá ver se ela vai comer agora Come 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 agora, eu te levo Boa, menina É o Hulk É o Hulk Não deixa o Hulk voltar Se o Hulk voltar O bicho vai pegar Tá bom Come tudo Pra crescer forte E um dia você enfrentar esse bicho Pronto, o bicho vai embora Ela mesmo chamou o bicho Já foi embora O pai já mandou o bicho embora Ele falou assim, ó Eu vou embora Mas ela tem que comer tudo Porque se ela não... É o Hulk É o Hulk O Hulk volta É o Hulk volta Come tudo Come tudo Se não, o Hulk volta Você quer o Hulk? Não Quer não? Come tudo Come Tem que comer tudo Né, mãe? Não Você não quer o Hulk, não? Não Come, come, come Pra você crescer forte Ô, mãe Para de comer tudo Dá a comida dela Tempo que tu tá perdendo Comer lá A menina botou o chute É É o bicho pega Aí come, come, come Ó, o Hulk Come, come Que é melhor comer Isso Funcionou, galera Viu? Funcionou Compre a máscara do Hulk Se você tem criança Que a sua filha vai comer Tá gostoso? Tá gostoso, não tá? Rizinho com feijãozinho E bife? Mãe, o que você achou Da estratégia? Boa? Boa, né, Karina? Olha lá, Karina Vai com mais comida Vai com mais comida Dá pra boca Dá pra boca Dá pra boca Dá pra boca Já sabe? Come, come É melhor comer Come senão o Uca vem Come É o uca Come, come, come Bosta o músculo, pai Faz sim Faz sim Deixa o pai ver o braço Exatamente Precisa comer Pra ficar forte E enfrentar o uca Entendeu? Tá vendo, galera? Tem que ensinar as crianças Entendeu? Tem que ensinar elas Enfrentar o bicho papão Não é botar medo nelas É ensinar Tá vendo? Dando comida a Karina Pra ela ficar forte E enfrentar o uca O que? Ela não quer Tá quente? Não Tá frio já Ela já não quer também Ela já comeu bem Não já? Comeu umas quantas, mulher? Sim Ela também não come tanto, né? Ela não come como nós, né? Já tá bom Já comeu, já jantou Daqui a pouco eu tomo um cafezinho Com nós Na verdade é um leitinho, né? Já posso guardar aqui O uca Quando eu comprei essa máscara Eu não achei que ela ia me ser útil Mas foi Também tá aí, Xande? Já viu a hora que é? 10.44 Tu quer o que? Tablet? É hora de dormir Papai vai acabar o vídeo E dormir, né? Galera Finalzinho do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário E boa noite pra vocês Tchauzinho Dá tchau amanhã Amanhã é 11 horas da manhã, hein? Vídeo novo Não se esqueça Se o YouTube não enviar notificação Vem cá no canal Que o vídeo tá aí Fui